Olá, meu nome é Paulo Juan Polito, eu sou terapeuta integrativo, trabalho com várias técnicas de terapias, as terapias complementares, e também sou numerólogo, astrólogo e tarólogo. Eu tive o primeiro contato com a radiestesia em um desses cursos de formação de terapeutas, um contato bastante superficial, mas que mesmo assim me despertou um interesse em saber como era mesmo o funcionamento, qual a abrangência dessa técnica de se trabalhar. E comecei a pesquisar, tive um primeiro contato com os vídeos no YouTube do Sérgio, gostei da forma dele explicar, a forma dele falar, e resolvi fazer um curso, um primeiro curso a nível de teste. E isso, claro, foi um divisor de águas realmente, porque em fazer o curso de formação técnica de radiestesia, eu vi que o conteúdo do curso da escola é muito bom, o Sérgio explica de maneira assim muito clara, vai direto ao ponto, tem umas explicações técnicas, né, que é o que me interessa bastante, e daí eu comecei a fazer outros cursos, porque realmente o material e a qualidade dos cursos são assim muito bons, né. Você começa a entender um pouco melhor o porquê disso, o porquê daquilo, mas aí é óbvio, você precisa ter uma pessoa que saiba explicar, que saiba dar o direcionamento. Então, indico para qualquer pessoa, qualquer amigo ou familiar, os cursos da escola de radiestesia.net. O Sérgio é um excelente profissional de altíssimo gabarito, Então, fica aí o meu depoimento, em virtude da qualidade, e porque efetivamente eu gostei de tudo que eu aprendi, e de tudo que eu vi no decorrer dos cursos que eu fiz na escola. Um grande abraço, boa sorte para quem optar em fazer os cursos na escola. Um grande abraço, boa sorte para quem optar em fazer os cursos na escola.